Uma demo do jogo Pro Evolution Soccer 2022 vai ficar disponível até o dia 8 de julho de 2021, nos consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e X. Segundo a desenvolvedora Konami o objetivo da demo é testar a performance online, por isso só é possível realizar partidas no modo versus onde dois jogadores se enfrentam em um jogo amistoso, podendo utilizar os times Manchester United, Bayern de Munique, Juventus e Barcelona. Mesmo que o processo de desenvolvimento esteja avançado ainda existe muito trabalho sendo realizado nas animações e gráficos, além de melhorias constantes na jogabilidade. Para jogar a demo os jogadores devem visitar as lojas digitais de cada plataforma e procurar por New Football Game Online Performance Test. Pro Evolution Soccer 2022 entra na reta final de desenvolvimento e deve ser lançado muito em breve. BRO One RELATIONAL Legenda Adriana Zanotto